Bebe água aí, Dio, que você está cansado. E depois você fala que o jogo não é complicado, é meio complicadinho, não é tão fácil assim. Você adicionou o áudio aí, Legolas? Adiciona aí, pô, você está falando um monte de coisa legal aí. O Dio está bugado. Você bebeu água, Dio? Você estava cansado? Pega água ali na água. Quando vem muito zumbi, vai quebrar um núcleo pestilento. À medida que o núcleo pestilento demora a quebrar, a gente causa pouco dano e tal. Mano, vem muito zumbi, mas muito, muito zumbi. Meio. Fala, Dio. Pode passar os 30 zumbis, velho. Fácil, fácil. É, à noite. Pode ser. Tem o modo order também do State, que é o Daybreak. Daybreak. Bivap. Ô, Pato. Tem o modo order também do State, que é o Daybreak. que é muito bom. Divertido demais, velho. Daybreak. Se a gente for jogar, joga a campainha pra chegar no fim. E o Daybreak, além de ser divertido, coisas que você libera no Daybreak vai pra você no seu save, entendeu? Uhum. Libera alguns equipamentos que só tem e só, tipo, não tem no jogo base, mas se você joga bastante o Daybreak e o pau, as coisas lá no Daybreak, no modo order, eles vão se liberar pra você dentro do jogo base seu, do teu save. Me ajuda bastante. Sabe? Tipo, bastante mesmo. Tem, tem de tudo. Tipo, mina rebota. Você tá vendo a fumaça, Joe? Não tô vendo nada. Tá mal, tá mal, tá mal. Tá mal. Tá bem, tá bem. O quê, Brissara? É... Pela fumaça. O Bivac tem fumaça. Eu até comentei, o Pato desativa tantas coisas, que a pouco o Pato desativa o Joe e fala se tá fumaça. Ah, agora eu tô... Eu entrei no GPS, é só seguir reto. Não precisa de meu jogo, velho. É verdade. Tá pra cima o bagulho. Eu sabia que é. É, eu não... É. Porque escalar não ia dar. Escuta. Ah não, é carro passando aqui na minha rua. Ah, tem dois caras aí, ó. Opa. Já era. Ó. O Brizara entrou aí. Ah, o Brizara vai ser com o Rude tudo e a gente desligado é foda. Pera aí, Joe. O Brizara entrou também. Vou esperar ele. Ah, ele tá vendo o Bivac lá, né? Tá com o Rude tudo ligado. Ah, o Loco. É. Eu vou subir aqui, hein, Joe. O Loco, Joe. O Loco, Joe. Cadê o Brizara? Ele já tá lá? O Loco. 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 Engraçado, ele não tá saltando fumaça esse... Ou tá bugado o jogo pra mim Vamo lá, não tá saltando fumaça não Cheguei Falta só o brisado agora Ele tá sem fumaça mesmo, mano Tá bugado Pra você, tá saindo fumaça, Diogo? Não Acho que o brisado desligou o widget também, tá demorando? Então, Diogo As informações estão naquele prédio ali embaixo Sim, cara, a gente vem aqui pra descansar e ir à noite, né? Uhum Daí a gente pula aí e vai pra direita, né? Uhum De noite A gente pula ali de paraquedas Vai pra direita O brisado tá chegando aí Chegou rolando Esqueci de reiniciar o console Antes de jogar esse jogo é bom reiniciar o console Acho que a pista tá meio bugado Preparações Vou de alimentação O brisado, você é o capitão, né? Infelizmente Infelizmente é capitão Coloca o áudio aí na live, brisado Seu viado Não tem problema Tá bem baixinha ela hoje Pode pôr Não tá incomodando, não Hum, tô pulando já, né? Fazendo granada aqui, peraí Não esquece de colocar à noite, hein? Uhum Colocar o stake pra baixar aí vocês Antes de dormir Essas rações aqui, Dio A gente tem que começar a comer elas, cara Elas ajudam a ter resistência Ah? Pô Coloca pra baixar o stake aí vocês Pra jogar Sim, sim Eu vou baixar Eu gosto de jogar Quando não tiver nada pra jogar A gente joga Ele não Que nem você falou Não vai nada de espaço, né? É 20 gigas só pro stake Que hora que a gente vai levantar? 22 e 3? Pode ser Tem 22 e 3 e 2 e 3 22 Pô Bora Nem sou o capitão Tô dando ordem aí Não, você é o cara do combate, né? Eu sou da logística O capitão é o brisado Infelizmente Infelizmente O capitão é brisado Vai brisado Começa das ordens A gente tem que invadir aquele prédio lá embaixo Lá embaixo É, a gente Deixa eu passar Como é que é que tem que falar As informações pro capitão? Gerônimo É, mas peraí Deixa eu passar as informações pro brisado Brisado Tem um prédio ali embaixo Tem informações A gente precisa pegar Entendi Bom Segue a gente Quando a gente chegar lá Você vai sacar o que que é Vai lá, Gerônimo Pula aí Vai lá, eu sei Vai você Quem tá na cabeceira lá? Brisado Tá brisado? É, eu Soltou o drone É, quer ir pra ajudar aqui? Seguir? Peraí, deixa eu chegar aí Não sei O cara tá marcando o bagulho com o drone Mas nós não vê? Não, no GPS Acho que a gente vê Marca aí no GPS No GPS a gente vê, brisado Ah, o drone dele lá, Gil Não, vai pra Vai pra sua direita aí Não, não É É aqui ó Onde eu marquei É onde tá o B ali Isso, isso Esse aí mesmo Isso, esse aí É esse prédio que a gente tem que ir Só que é cheio de cara ali, brisado Tem que ir matando uns pouquinhos Vai escaneando aí, brisado Vê se você acha um comandante Olha lá É ele Olha lá, tá se mexendo, Gil Tá vendo o I Se mexendo É aquele cara lá que a gente tem que pegar o password, Gil Não tô vendo Lá no GPS o I se mexendo Perto do ponto A Se viu um I se mexendo O brisado tinha O brisado escaneou ele É aquele lá Isso mesmo, isso mesmo A gente tem que pegar ele vivo, Gil Não pode matar ele não Senão dá missão feio Como é que pega ele? É, atira no joelho Ou pega escondido Aí você interroga Em vez de matar Você vai interrogar, entendeu? Então pula aí Você não pode paraquedas aí O brisado não sai do lado de paraquedas? Eu não tenho nem paraquedas Eita, que capitão Fodeu, Gil Fodeu, Gil Vamos conversar aqui um pouquinho Esse capitão aí é furado, Gil Esse é meu filho? É esse aí que a base mandou, cara Fodeu Caraca, o cara não tem nem paraquedas ainda A gente chama reforção de abilhóide Agora tem Capitão O cara é capitão, velho O cara não tá ouvindo, né? Você ensina ele aí Você ensina ele aí Você ensina ele a pular aí Não esquece de falar que tem que falar Jerônimo E dizer a ela que eu a amo Você tá vendo aí? Tá filmando aí? Tô Então diga a ela que eu a amo O brisado Eu vou te ensinar Você tá cool, ligado? Só fala isso Ah, então o próprio jogo vai te ensinar Não vou falar nada não Vai lá, brisado Eu vou filmar aqui Ah lá, velho Daí me tem graça O cara tá tudo ligado Até o tutorial Vai minha vez Assessor pra direita, né? Não, tô na frente aqui Vem com os caras aqui No heliporto tem trem, maluco Vou dar um blindado Vocês vão começar a fazer a limpa daí já? O brisado já pulou Porque tá na água já, filho Não, eu parei bem sim Fiquei com medo de cair muito embaixo Esse aí pode ser até mais Tô aqui no heliporto Na água do lado direito Ah, tô te vendo, viu? Na água? Não, tô vendo o brisado Tô vendo o brisado O brisado aqui Vocês estão na água? Uhum Vocês estão na água, cara? A gente não vai começar a limpa pelo heliporto? Então, mas achei que a gente fosse começar aqui na pedra aqui Não na água Vamos subir na pedra lá, brisado Ele é o cara do combate Ele que dá as cal Ah, eu vi o que tá atrás aqui, cara Brindado tá ligado, né? Tem que acertar O brisado Vou pegar o cara lá de trás Tá de costas Que ele não vai ver nada Peraí, vamos conversar certinho Que são três caras Mas são três caras, Gil Tem mais um no meio do caminho Então eu pego o da frente Cadê o? Três, ó Um Dois Três Ó, o blindado agora tá com o milho pra ele Vai, vocês dois aí Mata o blindado Tá tirando o capacete, né? Burro, velho Ele não colocou silenciador? Loco, fez um barulhão tua arma, brisado E aí, pô Só nadar lá agora Vamos dar um voto de confiança, né? Na guerra a gente tem que confiar Vambora Se ficar esperto Porque o cara da informação não pode matar, hein? Tem que sempre tá soltando o drone aí pra escanear Só tá com o brisado, velho Porque hoje ninguém tá com o HUD ligado não É, brisado, aí é foda Porque daí a gente vai falar assim Brisado, se tá com o HUD ligado Fala quem que é o cara da informação Daí acaba a nossa experiência Aí tem que ligar o HUD Desliga essa porra aí, brisado Tô saindo aqui, velho Tô com o maior sono, velho Tô quase caindo aqui de sono Beleza, Legolas Tem dois inimigos na frente aqui Não importa o da frente aqui Fala aí, pessoal Tão boa na vergonha Cobertura, pega vocês dois aí Pega vocês dois Eu tô com a cobertura olhando pra trás Até mais tarde, Legolas Até amanhã, né? É, até mais tarde amanhã E quem for jogar state aí Baixa o state aí Que depois a gente joga Atrás tá limpo Até amanhã Eu vou baixar sim Valeu, Legolas Falou Obrigado Valeu, hein? Boa noite, hein? E aí, papo? E aí, papo? Não A gente tem que pegar o cara da informação Pra interrogar ele Seria interessante a gente soltar o drone Pra ver onde ele tá Acabou que a gente vai matar ele E vai dar a missão feio de novo É aquele cara lá mesmo? Com certeza É o que tem o I Que tá com a informação Deixa eu ver no GPS Deixa eu ver no GPS aqui A gente não tem o U de brisado A gente vai pela comunicação É o cara de boina vermelha Que roupa que ele tá Quanto vocês estão? Quanto é onde vocês estão? Ele tá dentro do prédio Ele tá dentro do prédio Eu acabei de olhar no GPS Ele tá dentro do prédio Vocês já tão atirando aqui, velho? Vem pra nada Vou pegar aqui O brisado atirou ali Tô seguindo ele aqui Eu olhei no GPS Eu olhei no GPS e o cara tá dentro do prédio Da informação Então Desliga a porra do U de brisado Eu não Prédio à esquerda Prédio à esquerda Ele tá lá dentro do prédio Tá o sinalzinho de informação E andando Vou pegar mais um ali na frente É, vai limpando O que der pra limpar A gente limpa É, pra já? Eu tô seguindo o capitão aqui Vai fazendo a limpa Enquanto isso, Gil No meio do caminho aparecer Se avisa Tô seguindo o capitão Ele não limpa Nos cuidando Lá dentro eu não vi nada Ele ligou o drone Vozes Um cara aqui dentro Tô no vozes Tem três bugados Lá do outro lado Liga o drone Pra você ver, pal Três caixas bugados Um do leão Atrás do outro Leão No fim do prédio aqui? Não, do outro lado aqui Você passa essa portinha aqui Que tá na nossa frente Tudo do outro lado Então Pode ser que eu A informação é um deles, Gil Deixa eu ver Comandante Olha lá Você deixa em cima O operador de drones Ele escaneia, tá ligado? Nossa, tem quatro atiradores Ah, tem Tem dois atiradores Grudados Ó, vai chegar um na porta Que eu mato Não, calma aí Deixa eu ver Quem é o cara da porta É, o meu cara Tá com a lanterna Vai sair um cara lá Do outro lado Vai ter que matar Ele vai ver Tá vindo pro nosso lado? É, os caras Eles estão alerta Eles estão alerta A lanterna Tá em cima de mim Aqui, pô Fala, capitão Pra onde que a Pente A lanterna caçando Aí, ó Cadê o capitão? O tanto é sumir, velho Sim, sumiu, velho Viu, tô muito Meio camuflado aqui A gente recuou Fala, recua, viado Tem saído um cara Na porta ali, velho Tem que matar Mato, mato, mato Ele tem boi, né Vermelho Não, tem saído um outro Tem que matar o outro Ó, escutaram, Gil Escutaram Enquanto vocês vão atirando Vou soltar o drone Pra ver se eu Se eu vejo quem é Ele tá lá do outro lado, cara Deixa eu ver Pelo GPS, então Me dá uma cobertura aí Ele tá ali na outra porta Pega ele por trás É Dá a volta, dá a volta Ele tá vindo aqui, Gil Gil, Gil, cê tá me vendo? Ele tá vindo aqui A gente não pode matar ele Atira no joelho, Gil Tá vindo aqui, Gil Dá a volta, dá a volta Na outra porta Você não consegue acelerar Vem, Gil Cê tá me vendo Me acompanha Cê vai acertar o joelho dele Eu vou interrogar Fatiol passou Fatiol passou Qual que é? É o cara que vai tá aqui Não tô vendo ninguém agora Ele entrou no prédio de novo? Não tô vendo ninguém Ele entrou no prédio de novo Não tô vendo a lanterna ali, ó Ele entrou aqui no prédio Aqui pela janela Tá vindo a lanterna ali pra matar, então Tá indo pra porta de novo Pode, pode, pode Agora eu perdi a visão dele Nossa, tem ó Tem uma galera ali, velho Ele usa boina? Usa boina Comandante usa boina Beleza O Gil Pela janelinha ali Do vidro do prédio Dá pra ver os caras lá dentro Cê vai conseguir ver ele ali Pela janela Acerta o joelho dele Ele vai ficar ferido Daí é só a gente chegar lá Acho que ele já tá aqui, ó Ah, aqui dá pra entrar Aqui dá pra entrar Ele tá aqui comigo Acerta o joelho dele Acerta o joelho dele Ele tá aqui Não mata ele não Acerta o joelho Vamos voltar lá pra... Tô voltando Tô voltando Tô, na pior que eu tô cercado Nossa, mas olha o tanto de cara que tem ali Sai daí, brisado Véi, os caras cercaram o brisado, velho E quem que é o cara? Quem que é o cara, brisado? Esse aqui na minha frente, aqui, ó Aqui Vou pegar esse careca aqui Esse mesmo, cara Vai começar a atirar? O que é o camu do cara? Então, quem que é o cara? Eu vou soltar o drone pra ver Vou soltar o drone Me dá cobertura aí, Gil Vou usar o drone Beleza Se vier pra cá, você avisa, Gil O brisado acha que tá fugindo deles Também é o cara dele, né? Não, não sei É o de boina vermelha, Gil É esse... É o cara que tá atrás do cara da lanterna na doca Lá na doca, Gil Comandante, ó O drone identificou Unidade líder Tá lá na doca Ô, brisado Você tá vendo a doca, brisado? Ah, mano Cadê onde eu tô? Gil, tá de boa aí, né? Tá, tá Tá na doca ainda? É na doca Ele tá junto com o infiltrante de lanterna Lá na doca Sabe aquela doca onde param os barcos? A primeira doca Bora, tá? Bora Você vai que os caras tão no barquinho e vaza? Não, não Ele não vai vazar, não Ele tá, acho que, procurando o brisado Cadê você? Tá só ele lá agora Tá só ele lá É o boina vermelho É ele mesmo É comandante O drone identificou Ixi, tão atirando em mim aqui Posso morrer? O Gil é do meu lado aqui, velho Cai aí Vou tirar você daqui, parceiro Dá cobertura aí, brisado Tô salvando o Gil Tô levando tiro também Atirando nos caras de qualquer jeito Só pra dar cobertura Tô salvando o Gil Só tem 30 segundos, cara Ah, mas Ah, mas... Ah, é que pincara também Me joga, me joga Eu não sei jogar Eu esqueci Qual que é o botão que joga? Eu esqueci X? Ah, é o X Desculpa Se tiver pra matar Tem nada desse puto aí, velho Eu acho que ele tá fugindo Epá, 10 segundos, cara Cadê ele? Tô morrendo Ô, brisado Vai dando cobertura aí Que eu tô salvando o Gil Atira de qualquer jeito Só pra deixar eles meio... A brisada tá sangrando também, velho Ó, só cuidado pra não matar o comandante Acerta só os joelhos do povo, galera Não acerta pra matar, não Porque... Vai que a gente mata o comandante sem querer aí Deixa eu ver se já não deu missão feio Mas cadê ele? Sumiu Ele sumiu, mano Sumiu, vai ver O cara fugiu já Não, reúne informações ainda Ainda não deu missão feio, não Ah, se cair de novo aqui vai Que lixo, velho Nem sei onde vocês estão, velho Onde você caiu, Gil? Eu caiu No café Onde vocês caíram? Eu caí na frente do prédio Peraí E o Gil caiu aonde? Do lado, do lado Vai, Gil Capete no pássaro O Gil tá aqui perto também? Esse sou eu Cadê o brisado? Tá aí na frente Ah, tá aqui Eu salvo ele, brisado Eu salvo, dá a cobertura aí Oh, pode ser que ele esteja ferido aí, galera O cara da informação, comandante Ele tem uma boina vermelha Só sei isso Deixa eu dar um tirinho aqui De boldock aqui pra ver Ah, é O Gil tem uma arminha aqui Que identifica os caras Ele tem um blindado ali, ó Será que a gente matou o comandante de novo, velho? Eu tenho esse blindado aí, cara Ou ele pode estar caído, né? Deixa eu ver aqui no O que que fala aqui no GPS Ó, o GPS ainda diz que a gente tem chance ainda, velho O cara tá vivo O cara tá vivo Ele deve estar caído e só interrogar ele Vamos matar aquele blindado lá pra encerrar? Eu já matei, já Contou? Então vamos achar o comandante agora Ele deve ser um desses caídos aqui Acho que é esse aqui, ó Não, não é Tá morto Esse aqui tá morto O cara fugiu, será, velho? Vou olhar o GPS e eles vão procurando aí Tem uma área vermelha aqui, eu vou ver Fica no salão O computador com os comandantes deve ter a senha Ainda não deu missão feio ainda O cara tá vivo Será que é aquela flechinha vermelha lá, ó? Não Não é não É um drone só Não é um drone não, tá ligado? Ataca a flecha Você matou ele? Não Pra frente Tá de ponto prédio? Agora foi Nossa senhora Morreu Vou dar mais um bodocado aqui pra ver os caras Vou escutar um barulho de tiro Tem um cara agachado ali É ele Só falta ele Não tem outro Não pode matar ele, hein? Ele tá no andar de cima No andar de cima? Então vamos lá Olha o cara O cara se mocou, velho Lembre-se Tem que ferir ele Não matar O que são esses tiros aí, galera? É ele que tá atirando? Não Eu tô subindo o negócio Brisado, vai dando conta aí Que a gente subiu aqui Pra ver se acha o cara Se precisar da ajuda Você fala Mas onde ele tá Não dá pra ir, não Isso aqui é no prédio da frente Talvez O prédio da frente? Olha os caras atirando em você aí, Gil Aqui por baixo Pode ir que eu tô atrás Eu tô atrás Aqui tem escada? Eu acho que aqui não tem escada Acho que é naquele prédio da frente Tem que eu dar mais um tiro de boa dor Só falta... Dá, dá É porque se ele tá se moitando É ele, velho Olha lá Tem mais um brindado também Tem mais um brindado É aquele cara lá Eu vou soltar o drone aqui Peraí Deixa eu ver Deve ter uma volta Era só passando dentro do que eu tenho É, ele tá dentro do prédio Eu não consegui achar ele com o drone Opa, achei Já foi Não, esse aqui somos nós É Já foi, já foi Vamos lá Vamos pro outro prédio lá, vai Já estamos no outro prédio, Gil É, eu vi pelo... pelo... pelo drone Acho que ele tá indo no andar de cima da próxima sala Só faltou ele, né? É Pode subir, então? Eu tô subindo Peraí, é aqui em cima Aqui em cima não Peraí, tá na sala da frente Então, mas é aqui que dá acesso também Ah, não dá não, tá trancado Tá trancado, brisado Volta Não, brisado, não é pra ir embora Ué O brisado foi embora? Volta Volta aí, brisado Pra cá Vozes, vozes Ah, não sei onde que tá esse cara lá É, a escada, a escada ali, ó Bateou ou passou, galera Pode ir Tem que sair de ter essa malanda não, hein, velho Acabou as balinhas lá? Será que é esse puto aqui mesmo, velho? Ele tá aí? Se tiver no telhado, eu coloco onde é Tem um telhado, não, tem um telhado aqui, ó Tem um telhado aqui, Gil Sobe o telhado aí Olha lá, ele tem um telhado É o cara do anti-aéreo, pô Não é ele, não Não Tem um telhado aí, pô Ele deve estar se escondendo ali em cima O cara fugiu mesmo, velho Filha da... Olha, é o cara do anti-aéreo que tá aqui, velho Ali atrás, tá na bocada ali, ó Tá vendo? Esquerda Você consegue pegar o joelho dele? Eu tenho que pegar o pé dele Pega, pega, pega Ah, o cara agachou o encosco do tiro na cara dele Ele tá de lanterna, não tá? É, ele tá de lanterna Só fere ele, não mata não O louco, o cara tem um... É, o cara do anti-aéreo Nossa missão Pronto, tá ferido Ah, ele caiu Não Caralho Ah, velho O cara caiu, velho Fudeu Deixa eu ver o que que deu aqui Você jogou o cara daqui de cima? Eu acertei o joelho, velho Ah, não deu missão feio ainda O cara tá vivo Não era esse O cara tá vivo ainda, velho Em algum lugar ele tá ferido em algum lugar Eu acertei o joelho do cara Deixa eu fazer um teste aqui Ó, enquanto... É... Enquanto você faz o teste Eu vou pegar uma outra informação Que tá aparecendo aqui no GPS Já que tá limpo o mapa mesmo Vou pegar outra informação lá Tá tocando musiquinha Enquanto toca musiquinha É porque ele tá vivo É, eu ia atirar Quem é o maluco descer na escada é você Eu vou lá pegar a informação Ô, brisado Vai procurando ele Ele deve tá entre os sobreviventes ali Aqueles corpos lá É duro que ele pode morrer, né Depois de um tempo Eu acho que ele morre Enquanto vocês procuram ele Aí eu vou ver o que que é a outra informação Ó Que bom Achei a segunda informação Reúne informações Episódio 1 Boa Deixa eu ver o que ela é Achei aqui galera Outra informação que tava pedindo Acho que só vai faltar o password Agora Não tem Não tem comandante aqui não É boina vermelha Eu vi ele tava no dock E tá tocando musiquinha Enquanto toca musiquinha Porque tem gente viva Ele tá entre os sobreviventes aí Com certeza Eu achei a informação aqui galera Tô abrindo a informação Será que era? Não Ele não tava usando boina vermelha Eu achei uma área de inimigos aqui Tem um cara de boina vermelha? Solta o drone e vê se tem Vai escrever comandante Quando escanear Vê se tem um comandante entre eles Ó Eu atualizei aqui ó Duas de três Só falta a informação do computador agora Eu consegui achar outra informação Tava tipo num mural Tô no prédio do servidor do computador A informação tava tipo num mural No segundo andar eu tava Tô descendo agora Onde que é a área que tão os caras brisados? É Pô cara Eu acho que é perto da onde você pegou os negócios É O prédio do servidor Apareceu Só que não tô vendo ninguém Vizinho aqui mano Ó A musiquinha tá tocando É porque ele tá vivo em algum lugar Eu acho que ele levou tiro E deve tá mocado Tiros 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 Eu tô no prédio do computador Eu não sei onde vocês estão Deixa eu olhar aqui O cara sumiu agora Ô brisado Onde você tá aí Tem uma informação Você pegou? Peguei agora Tá O Dio tá do outro lado aqui Você tá aqui né Dio? Parou a música Fudeu Vai dar a missão fracassada Quer ver? Não Ainda não deu a missão fracassada Mas o prédio aqui ainda tá quente Vai lá Tem mais gente aqui Então Brisado Se você tá mocado Use o drone Vê se tem um cara de boina vermelha Escrito comandante em cima Scaneando com o drone Tá aqui Achei Achei Ele tá lá no outro prédio Tá no prédio do brisado Dio Início Eliporto Eliporto Dio Eliporto Não, não, não Eliporto não É naquele prédio grandão Onde tem uma missão secundária Prédio grandão Eu tô olhando aqui No GPS Você tá no Eliporto Tem uma missão secundária Eu tô de drone Eu tô de drone Ah, ele tá lá naquele Ah, ele lá Informação Onde se sobreviveu o drone Que você viu ele Sim Ah, você viu lá Dio Não, não foi o drone não É o restaurante Dio Ele foi pro restaurante Lembra do restaurante Ele foi pra lá Bom O brisado tá dizendo Que é comandante Né, brisado Sim, é comandante Comandante é o que tá com a informação É comandante Então bora E ainda não deu missão feio Então é lá mesmo O restaurante é aqui Não, aqui é o servidor O restaurante é do outro lado do rio Só falta achar o brisado Ele tá subindo Já tô indo pra lá Já foi lá Já Ah, já vi ele Já tá na vista E aí Me mira pro aplicador Esquerra aqui Nem incomodante Você não viu o comandante não? O brisado matou Trás é atirador também O da frente Que tá ali dentro É atirador também Vai sair nessa porta Da frente Eu acho Será que lá pra frente O drone ganha Visão noturna também? Seria legal o drone Ter visão noturna Olha o carinha ali Você tá olhando dentro do restaurante Ou do lado de fora? A gente já tá aqui dentro Eu tô subindo o capitão Nossa Eu tava com um carinha Que ele desapareceu Pitagoras Hall Pitagoras Hall Tem ele na vista Já tem ele na vista Ah tá Achei Meu joelho Que ele vai ficar ferido Onde ele veio Filho da puta Mais um Mais um Só não pode matar Caiu Caiu Tira não Tira não Tá caindo Aí Interroga ele aí Comandante Bora lá Acho que você pega ele É o analógico Você pega ele Aperta o analógico direito Não Deixa eu ver se sou eu Deixa eu ver se sou eu Segura o X aí Já era Acho que ele bugou Tá indo não Será que é o comandante 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 Unidade líder É ele mesmo Segura o X aí O Gil Vê se você vai Não vai nas Esse p*** aí Será que bugou Aqui Na parede Ó o pato Querendo mamar O cara ali Ai carai Maldio Véi Tomando teu c*** Eu tava aqui Tentando ver O que que dá Pra fazer Tá tentando ver Já dá uma olhadinha Dá espaço aí Galera Deixa eu Cuidar aqui Do cara Isso Você tá cuidando Bem Ah Véi Tem o meu Descara De vacante Ali Bugou Véi Na moral Ó Aperta o analógico Não faz nada Véi É o analógico Que segura os caras Ah Véi Faz isso não Jogo Tem mais algum De boina Aí Vê se o cara Tem boina É a esquerda Que ele tá Ah pô É o cara ali É o comandante Interrogar o comandante Peraí Deixa eu ver O drone O drone não O GPS Vou interrogar ele aqui O comandante deve saber A senha O comandante É esse cara aí Opa Tô matando o cara Cadê o baiano Cadê o baiano Password Me dê o password Eu quero o password Do computador Caralho Eu tô vendo aqui Só se ele escondeu Eu tô vendo aqui Tem uma informação Ah vocês já pegaram Todas as informações Que tinham aqui Sim Então só falta Pegar a informação dele Agora pô Tá bugado Ah só falta ter bugado Véi Ah jogo Não faz isso não Ah véi Eu vi o Goku mesmo Véi Na moral Era catar ele Era usar o botão de catar Apertar na lógica o direito Não dá nem Só se ele bugou na parede Aqui Tá vendo Ele tá meio grudado Vem cá Aqui atrás da mesa Olha aqui Olha só Esse aí tá vivo Não Aqui atrás Aqui Aqui a desgraça Aqui da missão Tem uma mulher aqui Ela sabe alguma coisa Não sabe nada não Em meio de Peter Mayer Olha o cara Querem matar a mulher É civil Isso aí eu acho Que dá até game over Que bosta hein Bom Tá falando Galera Sem zoar Vamos voltar lá no computador As vezes já tá com a informação Será Vamos mandar um tiro Na cabeça dele Vai dar missão feia Eu acho Ah é o que resta Porque bugou Pelo menos a gente sabe O que tem que fazer Agora Eu atiro no peito Descarreguei um Pente nele Eu acho que é só morto Que pega Não deu missão feia ainda Não Tá bugado Era pra dar missão feia Nossa Olha o sangão Que fez aqui Fez um sangão Da porra Aqui Vocês vão ser denunciados Em crimes de guerra Ué cara Não deu missão feia Ou não Odio Será que agora É ir lá pro computador Pra mim não tá nem Vamos lá pro computador Então Porque não deu missão feia Ué não tem porta aqui não Ah velho O Dio O Dio vai desanimar Se bugou O Dio vai desanimar Pra caralho Ele já tava desanimado ontem E agora Hoje a gente fez certo O Dio Era pegar o comandante Pegar a informação dele E vir pro computador Era isso Hoje a gente fez certinho Qual que é o prédio Do servidor mesmo Não é esse É esse É esse aqui mesmo O que é isso Vocês estão escutando barulho É o brisado Fazendo alguma coisa Não acessou o computador não O Dio Bugou mesmo Merda Viu Bugou mesmo Tinha que ter o password Ah o Dio vai desanimar Foda Tinha que ter bugado Tanto que bugou O Dio Que a gente matou ele E não tá dizendo missão feio Que nem ontem Tá ligado Vamos de novo Deve ter outro comandante Aqui então Aonde tem outro Não tem outro A gente já fez a limpa Não fez O foda é que a música Tá tocando Isso que eu tô achando engraçado A música de inimigo Ainda tá tocando Por isso que eu acho que bugou Tá ligado A gente já matou todo mundo Vamos dar uma última vasculhada Então antes de começar de novo Vocês estão vendo mais algum inimigo Agora que amanheceu Não Tem sim Tem Aonde Peraí que eu vou abrir o GPS Onde tá o drone Tem inimigo lá Tem Bora lá então Lá a gente se encontra Tem outro comandante Vê se tem um I em cima Vê se tem um I em cima dele Tá dourado? É o símbolo dele Ah então é ele Não bugou não É ele Bora Deixa eu tomar uma água aqui Que eu cansei Ó Se vocês estiverem cansados É bom tomar água Porque cansado Leva um tiro Já cai viu Ô Dio Vê se você tá cansado Toma água Não tenho água Você não pegou lá no rio não? Você pode pegar ali se quiser Só que tem que ser um lugar raso Você não tá cansado não Bora É por aqui mesmo né? Olha o homem aí pô Você tá vindo também brisado? Dio Escadinha pra subir no telhado O que você acha? Não preciso não Não? Mas quantos caras são? Eu nem sei quantos que são O capitão tá aí hoje pô Eu nem sei onde é E aí É aqui Segue mais à frente Mais à frente Ah é lá onde tá o drone Onde tá o drone lá Dio Olha lá O brisado tá aqui ó Vamos seguir ele A frente tá limpo Não sei dentro dos prédios Dentro dos prédios tem É lá que ele tá brisado? Não né? Não Ele tá Mais Não sei se ele tá dentro Mas ele tá mais pra lá ó Direito? Olha o drone do Dio Parece um morcego velho Não tem ninguém aqui não Eu tô escutando vozes Dio Tá chegando perto de alguém Tem um sério aqui mano No telhado? Não Aqui ó Aqui na frente Se não tem boina vermelha Pode matar Boina vermelha Aqui é o comandante Ó o drone do Dio Parece um morcego Ah isso aqui é uma máquina Não Máquina deixa Só pega Quem tá voando Daqui a pouco já dá pra ter visual Chamou atenção mesmo Vocês tão aonde? Eu tô aqui na frente dele O Dio passou aqui no meio do mato Ele tá sozinho O comandante Certa o joelho dele Com o silenciador Ele tá Escondido Em trama barreira Se der alvo Pega o joelho dele Deixa ele ferido Vou lá Fere ele E pega a informação Que ele tá lá Isso Não mata Interroga Interroga e escolhe a O amarelinho A gente tá dando cobertura aqui Por enquanto Tá nadando aqui Mas até esse ponto Que eu não tô vendo Não é dentro do prédio não Tem um telhado também Digo ali Ah o brisado Ele tá Sabe aqui O meu lado aqui Que eu tô Aqui no banco Esse prédio aqui O brisado tá ali Ah agora eu achei Vou atirar nele agora Você não ia pegar ele por trás Aí derrubei Interroga ele aí A gente tá dando cobertura Por enquanto tá limpo Interroga ele Pega a informação Pega a informação A gente tem que voltar lá pro servidor Pegou? Tá limpo Pesado aí Mata 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 Senão ele vai matar o brisado Pô mano Tá dando um tiro aqui Tá rampando Pronto Já matamos Já matamos Já matamos Continua A gente tá dando cobertura Brisado A gente tá dando cobertura Ali Deu Aí foi Pegou? Foi A gente tem que voltar lá Na sala do servidor Agora Gil Dentro do complexo Algo Pegou ele Gil Vem brisado A gente tá dando cobertura Aqui Vambora Bora 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 Lá pro servidor Vem por aqui Pelo caminho que a gente veio Não tem ninguém Onde foi que a gente nadou Pra chegar no servidor Bomba? Nossa Os caras tão mandando bomba? Tava marcado um lugar e caiu em outro Vem 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 Que eu tô Eu te ajudo Vai Pode se curar aí Que a gente tá dando cobertura Se cura Bomba Bomba Ai carai Entrei no GPS Entrei no GPS Carai Bem na hora da bomba Eu entrei no GPS Bem na hora da bomba Ai Vambora Vaza Nem sei quem é que tá Ah Vou por dentro da casa Pra não tomar bomba Bom É lá no servidor Galera Tem que usar o computador Lá agora Eu não lembro Onde foi que a gente nadou Eu lembro que a gente teve Uma parte que a gente nadou É só continuar O servidor É o da frente Aí Não precisa nadar não Não Eu cheguei já no servidor Ah Agora que eu me localizei Boa Chega no computador Lá dentro do servidor De O primeiro computador Da esquerda Deixa o X apertado Nele Mas o brisado pegou a informação Eu tô confiando no brisado Deixa eu ver se o brisado pegou a informação Às vezes tem que ler ela também Tem aquele negocinho O brisado Você que pegou a informação Vê se você consegue ler ela Um painel de objetivos Cristina Cronel Calma aí Um painel de objetivos Cristina Cronel Doutora Cristina Cronel Clique em cima dela Daí vai ter informações Aí vê se tem O código Pegou um código O cara Não foi o brisado Cliquei na missão Ele falou Que entregou Que já passou a informação E foi Pra mim não tá nem Não tá nem Marcado o nome dela Deixa eu ver Vou ver de novo aqui Pera aí Computador Computador protegido Os comandantes devem ter a senha Informações Auditoria Tentativa de falha Não veio ainda Véio Código Doutor Doutor Tem Porque se você entrar no GPS É bem aqui O amarelinho Tá vendo Cara Pra mim a missão inteira Não tá nem aparecendo Dei nisso Puta Só faltava Que tinha que ser Quem tá dando o host Que tem que pegar a informação Aí é foda também Ah Véio Até eu tô desanimando agora Será que tem outro Tem outro Comandante Era Era amarelo Era Você pediu Informação Então Amarelo Era Pra ser Não Era um só Ele tem o password Tá ligado Ele dava o password A gente vinha no computador E acessava o computador E o computador é aqui Agora até eu desanimei A porta do servidor Fechou Ah não Porque assim Tudo que é Diferente É onde tem que ir Esses computadores aqui São diferentes E daí você entra aqui Também no GPS Dá um zoom É aqui mesmo O Dio já tá até em silêncio Quando ele fica assim Véio Já tá puto Parece que a luzinha amarela Aqui do servidor Sumiu Vou sair daqui Só pra ver se ela aparece De novo Olha lá véio Sumiu a luzinha amarela Do servidor Agora com certeza Bugou Peraí Vou fazer um negócio aqui O brisado coletou Os bagulhos secundários Aqui Não se coletou nada Olha lá A luzinha do servidor Sumiu Agora que bugou Mesmo Você quer conversar com a doutora Agora Pode ser né Vamos voltar lá Falar Acho que não Vai lá Descobri O que que você fez Informações sobre o sistema de segurança A gente descobriu dois Falta mais um comandante Sim Não Esses dois é o seguinte Era um Um estatuto Que tava pendurado na parede E uma informação Que tava numa mesa A terceira informação É o computador Só que A luzinha Que tava aqui No computador Sumiu Pode ser que a gente Tenha que voltar A falar com a doutora Que pediu Ela que pediu As informações Entendeu Vê se Seleciona o amarelo E aperta Vai coletar a informação Vem Vem Ah Isso aí foi no bice do brisado Caralho Capitão brisado Não, não fui Eu interroguei ele Ele mandou Agora foi né Agora foi Agora foi Voltou Voltou aqui Não era bug não Agora deu Deu Agora deu Peguei 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 as informações Foi Veio Foi Capitão Vai ser Deportado Exonerado E tá usando Wood ainda Agora Agora é voltar Lá na doutora Lá no restaurante O restaurante Você sabe Onde é Onde teve Uma explosão O que foi Que explodiu Não Eu acho Que Existência É o último andar Do restaurante É né Gil Era o último andar Do restaurante Que ela tava Tô duro pra estreia Essa LMG Que eu peguei Você lembra Gil Isso mesmo A doutora É no terceiro andar Último andar Do restaurante Tem A gente já pegou Já A gente já pegou O restaurante É aí É aqui Já peguei Esse baú Nossa O meu cara Já cansou De novo Velho Tem que tomar Água De novo Por que Que o meu Tá cansando Tão rápido De vocês Não Ser velho Ser new Onde Você sabe Correr Né Você aperta O Minha O cara Tá cansado Pô Bebe uma Aguinha Ah Você não Tem água Esqueci Último andar Brisado Quero que Você Cale A boca Ela Aqui Safada A gente Trouxe Informação Pelo jeito Alguma tentativa De hack Anterior Foi barrada Pela segurança Automatizada Cibersegurança Não é comigo Não é a minha Área Mas quer dizer Sim A gente deve Conseguir derrubar O sistema Vai ser tipo Hackear computadores Pra mim sim Pra você Vai ser mais do tipo Atirar e destruir Coisas Eu tô achando Que o Brisado tá Cude Desligado Ele que tá Falando Tá zoando a gente Falando que não tá Solucionar Ok Em teoria Posso baixar A IA Se você conseguir Plugar um Dangle No sistema Do centro De comunicações Mas ele Não é pouco O Blake Tá usando O nosso Sistema De segurança A gente Consegue derrubar O sistema Só temos Que derrubar Durante o tempo Do upload Sim Claro Eliminando A antena No topo Da montanha A rede Vai ficar Mais linda Na ilha Querem um pouquinho Mais galera Vocês querem Encerrar por hoje Se puder Corta as linhas Rígidas Também Mas elas ficam Tipo numa Caverna Na costa Cortar a linha De segurança Agora Cortar a linha De segurança Pra baixar A IA Uma missão Mais é feita Feita Hoje Vocês querem Avançar Mais um pouco Ir pelo menos No local Que tem que ir Agora pouco É A gente notou Mas o Dio Tá dormindo Ô Dio Acordo Viado Parabéns Aí Brisado Dio Mais uma missão Vamos Vamos só Chegar perto Do local Lá Dio Que a gente Tem que ir Achar um Um bivac Vocês já saíram Do prédio Vocês dois Não Tô aqui Tô No Tiroteio Tiroteio É o Brisado Tá tirando Minha É retardado Queria testar Ali minha Gênese Peraí Me esperem Aí Na entrada Do restaurante Eu tava Conversando Com a mulher Tô aqui Na entrada Vamos pegar Aquele helicóptero Lá no helicóptero Então galera Vamos pegar Aquele helicóptero Lá Eu tô indo Lá no helicóptero No heliporto Bom Eu acho que Eu tô indo Certo Deixa eu ver Tô Como vai pra pegar A água O Dio tá ali Já O Dio é foda Como vai pra pegar Essa bosta Aqui Essa água Acho que não pega Não É de fonte Deve tá tudo Contaminado É de foda É de foda É de foda Eu morro Esse encontro Com a puta Dio Pegar em diacho Véi Aqui ó Aqui ó É o X Que pega a água Viu Aquela parte Da piscina Tem que ter que falar Diz Dei do começo Na hora que eu falo Tem que pegar É Água da piscina Dá pra tomar De boa Só tem um pouco De cloro E xixizinho É Quem pilota É o brisado O brisado Que é o cara Que pilota Eu vou na arma Olha 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 a arma Saca a arma É isso Sim Por que você tá na arma Seu cara Do navegador Quase O brisado Foi pro pau Sai da arma Atação do navegador Vai valer o GPS É verdade Eu perdi o botão errado É o B Que muda O Gil Tava lá No meu lugar Desce um pouco Mais aí Boa Vamos lá Vamos pra próxima missão Deixa eu ver Onde é Avisa ele Que não pode pilotar Alto Se não Aciona o mecanismo Antiaérico A gente tem que tirar Uma foto Da estação Retransmissora Do campus Ah não A foto é a pista Foi mal Galera Essa é uma antena A gente tem que achar Uma antena De retransmissão Agora eu vou ver Onde ela está Eu mandei aí Pra vocês Nossa O brisado Parece que está voando alto É Encontra a estação Retransmissora Da foto Encontra o centro De dados Do campus Da foto Encontra a estação De cabo Submarino Caralho Ele não dá O local Tem que olhar As provas Enquanto ele pilota Você não quer me ajudar Com as provas Não Cristina Cronel Informações Da missão De cima Consultar Ela está voando alto Para caralho Eu falei Está caindo Está caindo Eu falei Que ele está voando alto Ah Eu morri Não deu tempo De sobreviver Eu avisei Não voa alto O brisado Eu ainda avisei O brisado Você está voando Muito alto Caralho Você fala baixinho O cara esperou Não é doido Ele começava O negócio da missão Para subir Caralho O brisado Perdemos um helicóptero Massa Para caralho Para arrebentar Com as bases Inemiga Ele está aqui perto Será que ele não Renasce Não O helicóptero Não renasceu Perdemos o helicóptero Era um helicóptero Massa Para caralho Agora eu vou Camuflar aqui E ver onde Que é essa Bossa de antena Nossa Não deu nem tempo Para pular Quando eu pulei Eu já caí na terra Você já viu A antena Mas você não escutou A gente falar Que não era Para voar alto Estou vendo O barulho Do helicóptero Caralho Se a gente estivesse Na guerra Já era No moral Caralho O cara não escutou A gente falou Umas três vezes Pô cara São do jogo Abaço Deixa eu ver aqui Consultar Ah não é longe não Ô Jill Tá vendo onde A base que a gente estava Ela fica na parte Mais alta Dessa ilha aqui Olhei pela foto Aqui A parte mais alta Da ilha galera Provavelmente Será que não é onde A gente está aqui não? Olha a foto Para você ver Nas pistas É aquela base Ali E a antena Fica na parte Mais alta Se bobear É por aqui O brisado Já trouxe a gente As antenas estão aqui São três antenas Para frente Para frente É Aqui Não aí Para trás Caralho Para trás está o Jill Vem aqui onde a gente está Para a gente te acompanhar Estou na frente de vocês Lá embaixo Vocês querem que são serviços? Onde? Esquerda ou direita? É ação Mas me dá essa moto aqui Não vou te matar não Mas me dá essa moto Vê se tem informação Jill Antes Sempre é bom ver se tem uma informação Ó Tem seringa Oh peraí Jill Eu vou junto Peraí Ué não dá pra mim ir junto não? Ô Jill Oh Jill Caralho Ah não dá velho Não dá pra mim ir junto não Tô já nojo Oh Jill Oh Jill Oh Jill Oh Jill Vião 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 Desce dessa moto aí Jill Ah que que o avião faz? Nossa Ele te identifica Ah já identificou O cara é coisa Não adianta Querer bater de frente Tem que correr E E se camuflar E esperar eles ir embora Que vem uma tropa inteira Velho Que que o avião faz? Faz isso aí Corre Corre Camufla E espera Os caras irem embora Vai vir tanque Vai vir tudo aqui Véi Ó a musiquinha O brisado tá com Dolby Atmos Cara Ele escutou bem antes Da gente Dolby Atmos Não acho que não Acho que não veio inimigo Não Véi Cês tão vendo Algum inimigo? Eu tô Com um Com um Jame Eu não tô Enxergando nada No mapa Eu não tô Conseguindo nem Soltar o drone Onde eu fiquei Eu tô Sendo Detectado Cara O brisado As antenas Estão Nessa descida Aqui Mas a foto Mostra que elas Estão em cima Cara Da montanha Cara Estão Três pontos Ali Deixa eu Entrar aqui No GPS Pra ver Não Não consigo Ouvir Quando o jogo Tá com música Local de obras Ah Tem um local De obras Ali Na moral Não dá Por de nada Não Antena Não é que não Eu acho Que não é que não É o local Mais alto Da ilha A gente tem que subir Esse morro E ver onde O pico mais alto Elas vão estar No pico mais alto Chegou alguém Aí Onde vocês Estão? Não Quem que é Aquele cara Correndo ali? É o Dio? Eu não Eu vi um cara Subindo o morro Correndo Não sei se é Se é o Brisado Então Era você Brisado? É Eu tô descendo Rolando aqui Não me feriu Eu perdi visão Eu tava subindo Não descendo Ah Mas agora morri Bom Eu acho que Já fui embora Tá tocando a música Mas não tô vendo ninguém Eu acho que eles não vão mandar ninguém Aqui não Eles tão aqui na base do morro Eles me pegaram Caralho Vai ajudar o Brisado Dio? Não Não faço isso Dio caiu também? Tô morto já Então vamos ali no bivac Dio A sua direita Onde você caiu Aí Vamos no bivac Antes O Brisado caiu lá perto da rua Não dá pra salvar não Brisado Você tá muito longe Eu vou lá pro bivac O Dio vai me encontrar lá Sem encontrar lá também A direita Eu falei pra vocês Quando vem o avião Tem que camuflar E esperar eles irem embora Não dá pra combater Ah, mas Você já falou Que é o avião Você já falou O que que o avião fazia Tem que fazer Vão meu campo Agora eu sei Você tava curioso Ele é um dos piores Que tem São os aviões Corre nessa porra aí Meu pachado É, corre Corre e procura um lugar Pra camuflar Corre e procura um lugar Pra camuflar Quando você achar um lugar Pra camuflar Camufla E tenta matar eles Na surdina Eu tô aqui na encosta De onde você tá Deixa eu ver aqui Pelo GPS O Dio Nossa, o bivac Tava longe ainda Ah, já morri de novo Caralho Não, não, não Tô vendo os caras aqui Tchau Ah, tem helicóptero também Ah A gente já fez uma missão Deixa pra amanhã o resto Você tá aí ainda, brisado? Tem um helicóptero lá Tenta acertar ele É, não dá Quando vem avião assim Não dá pra enfrentar os caras não São os Wolfs, cara Caraca Não dá Quando vem avião Tem que se esconder Até os caras irem embora Eles cercam a gente De um jeito Vem helicóptero Vem tudo, velho Não deu nem tempo De chegar no bivac, cara Também fui seguir o seu bivac Tava pro outro lado Ô Dio, vamos chegar no bivac primeiro Aí a gente dorme Completar a missão Vamos esperar esses caras irem embora Vamos esperar esses caras irem embora Depois que ele Que passa a atenção Eles vão embora Eu acho que a parte mais difícil do jogo É quando o avião te pega, cara Eu descobri que é só fugindo mesmo Não tem jeito Caraca, mano Sai de eu, sai Rola, rola Cadê eu, velho? Tô comando o Swash Nessa porra aqui Quando leva a Flash Não dá nem pra usar a seringa, velho Mas já que os caras querem guerra Vai ter guerra, então Vai matar todos Procurar o guerra com a pessoa errada Vem, helicóptero Vem, é você que é o próximo É, você mesmo, helicóptero Vou virar a Rambo aqui agora, velho Vou matar tudo Coloquem a seringa, galera Que a seringa, ela tipo Reanima na hora Isso, o helicóptero se foi Procuraram Guerra com a pessoa errada Seus trouxas Ih, quase morri com a explosão do helicóptero Caralho Eu quase morri com a explosão do helicóptero, velho Caiu em cima de mim, filho da puta Galera, eu tô me curando aqui Me dá um Ah, é o brisado que tá atirando em mim, viado Me dá um apertura aí, brisado O helicóptero eu derrubei, filho da puta Caralho, o jogo é tão realista, cara É que o bagulho explodiu em mim Eu não imaginava que isso iria acontecer Acabou? Ô, Diô, usa uma seringa aí, você tá ali? O... O mal também, oi Acabou os cara Acabou Tá tocando a música ainda Ah, mexeram com o esquadrão da bolha do Gears, velho Se fudeiro Aí Tiraram o mapa Quer dizer que vai vir mais gente Você tá aqui, brisado, com a gente? Tô O que eu passou, brisado Véi, o Diô não tá legal não, véi Aí, passaram Aí, acabou a musiquinha Aí, porra Mexeram com os caras errados Esses caras mexeram com os caras errados, véi Boa time, boa time Nossa, eu não tenho nada pra fazer, véi Só vou comer, só Aí, cês fizeram alguma coisa aí? Não, fazia Pode sair? Pode sair já? Sim Ué, pra mim pode Peraí Vou colocar pra... Pra 18 e 17 Ah lá, ó Deve ser aquele murro lá, ó Ele é o mais alto É lá sim Que tá a antena, ó Na nossa frente aqui, tá vendo? Então, tem um lá Coloca o binóculo aí, galera Tem um lá Coloca o binóculo Pato, presta atenção Tem um lá Um atrás da gente E um na nossa esquerda Esquerda? Sim Mas é aqui da ilha? Porque a foto dá pra ver a base, entendeu? Na foto A dica da foto é essa Que dá pra ver a base Eu vou lá na frente Aí, uma aqui Da esquerda E uma atrás Mais ou menos a nossa Atraga a gente Entendeu? Peraí Vou usar o binóculo aqui Pra ver se tem alguma coisa lá em cima O binóculo vocês sabem usar, né? Uhum É, ali não tem antena não mesmo Esse aqui não tem não Qual que é? Guia a gente pro outro aí, bizarro Não, se quer ir Qual? Esse da frente não é Não tem antena lá Vamos no da esquerda agora Pra ver se tem antena Tem? Ah, o Gil saiu Vamos lá então Eu quero ver essa antena Antes de dormir Não, eu acho perto Ô Gil, você saiu? Sai, eu vou Vou dormir Falou, velho A gente só vai ver onde tá a antena, tá, Gil? Valeu Falou Amanhã a gente continua Falou Falou Pô, que massa, velho O helicóptero Caiu em cima de mim, velho Barulho de carro Barulho de carro, brisado Cadê você? Você subiu esse morre aí? Ué, o brisado saiu também? Subi Tá aqui Você conseguiu escalar? Dá pra escalar? Dá A musiquinha tem que ficar esperto Isso é avião? Tá escutando? Vamos nos afastar da estrada aqui? É avião ou é carro passando na estrada? Caramba Ali, na nossa frente Helicóptero É helicóptero Acho que ele viu a gente Camuflei, camuflei Camuflei, camuflei Foi embora, foi embora Viu não Não tô vendo essa antena, velho Não, não é que não O negócio tá aqui A missão tá aqui Um dos negócios, você diz Porque são três, né? Sim São estações Encontre a estação rádio transmissora da foto Encontre o centro de dados Encontre o centro da foto Encontre a estação Esse aqui é o centro de dados Esse é o centro de dados, então Deixa eu ver aí Deixa eu ver o que aconteceu com o mapa Aqui, peraí Não Não deu nada Deixa eu usar o binóculo Tem uma informação lá dentro Mas não é um dos nossos alvos Tá vindo um drone de carga aqui atrás Não é um dos nossos alvos, brisado Só que tem uma informação lá dentro Mano, tá marcando como missão, cara Como é que não é? Pra você tá amarelinho? Tá Não Não, mas o local ali que a gente escaneou tá amarelinho? Pra você tá com ponto amarelo? Tá, pô Uns três pontos lá amarelo Ah, é que você tá usando o wood Pra mim ainda não apareceu não Cadê você? Você subiu o morro? Eu segui reto Vira pra direita Vira pra direita Vai 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 Vira um pouquinho Vai pra direita Só um pouquinho Aí, agora segue Cara, isso tá bem camuflado Que eu não tô te vendo Poxa, mas já tem uma rua que eu não te vi ainda Você passou a rua? Segue mais Você passou essa rua aí? Passei Subiu aquele outro morro? Aqui, aqui, esquerda Na rua? Segue a rua Aqui, aqui, aqui Olha pra cima Espera aí, pega as plantinhas Pegar as plantinhas aqui Que tá faltando Tô na sua esquina Em cima do morro Esses barulhinhos de pássaro É o teu Dolby Atmos aí? Por aí Ou já tá amanhecendo na tua casa? É o Dolby Atmos Caralho Deu pra ouvir aqui Oxi, cadê o brisado, velho? Caralho, cara Você passou direto Nossa, você tá do outro lado da rua Brisado Não tô falando Segue pra esquerda Nossa, desceu Um morro que nem um pedaço de bosta Até machuquei, velho Então tá Um é aquela estação lá Eu quero ver a antena Antes de dormir Eu quero ver onde tá a antena Ah, que isso Tá doido? Não, eu só quero ver onde é Tá ligado? Pra continuar amanhã A antena você não localizou não? Não, a antena desse lá na montanha Nem existe essa antena aí Então vamos continuar amanhã E você desliga esses UDs, seu viado Vai ficar mais legal Aí, tipo, na campanha Você joga com o UDs, tá ligado? É que você não entendeu a parada É só pra gente se divertir aqui Ah, esse aqui é um deles, ó Verdade Tem um heliporto ali É uma base aqui, né? É Aí, eu compro um objetivo Um deles O objetivo era encontrar Agora é hackear Uhum Tô vendo que é um complexo É, mas hoje não dá mais pra mim não, velho Deixar pra amanhã o resto Amanhã eu tô aí Amanhã eu não vou sair, não Tem um atirador Artilheiro pesado Você já tá indo pra guerra, já? Não Caramba Os caras nem te viram, é silenciador É isso aí, brisado Então amanhã a gente continua E tira esse UD amanhã, hein? Se o Dio quiser continuar O Dio tá meio desanimado já também Ó, atirador de elite lá em cima do telhado Nossa, já me deu dois tirão na cara Eu acho que eu levei o de elite na cagada, velho É, metralhadora ainda Calibre pesado, velho Caraca, eu acertou um tiro com a selenígia Não tô conseguindo ver de onde veio Ah, eu tô vendo um alto Ah, é torreta que tá atirando em você Vou tentar matar ela Torreta já era Ai, caralho Os caras localizaram aqui, velho Cadê? Falou que tá aqui Eu tô de sniper aqui, brisado Tentando te ajudar Na cabeça Tem alguém ainda atirando em você? Não Caralho, eu matei um sniper sem querer, velho Na moral Ai, perdi o alvo Não deu ano Sumiu agora Ah, eu localizei de novo Vou tentar pegar ele Acho que eu derrubei Tem mais um lá Feri Caiu Eu acho que eu consegui Consegui dar uma limpada O brindado tá onde? O brindadão, vamos embora Onde que ele tá? Porque eu tô com o sniper aqui Ele tá lá atrás Atrás do carro? Não, acho que é atrás da construção Ah, então eu vou ter que chegar junto Peraí Só deixa eu ver essa arma aqui Cara, eu matei um sniper, velho Muito longe o sniper tava, velho Na moral E foi na cagada, velho Ele tinha me acertado o 3 Eu falei, vamos pro pau Você vai peitar o brindado aí? Ah, é... Eu acho que é máquina Ah, não Vi nada mesmo, cara Não Ah, não Te jogou uma granada? No peito ele sozinho não Ele é perigoso, cara Joga granada nele Ah, eu ia jogar uma granada Deixa eu cancelar Ô, peraí, brisado Eu vou sair Porque senão amanhã não vai continuar Podio acompanhar a gente Que o dele é frente-pés lá Se a gente avançar muito Ele vai perder Daí ele já tá desmotivado Daí vai desmotivar mais ainda Amanhã a gente continua Beleza Beleza? Então até amanhã Desliga o Woody, enviado Obrigado aí por jogar Foi massa, foi massa Ó, o 3 é muito mais legal, velho Sério mesmo O 3 é muito mais legal Mas desliga o Woody Foi muito legal hoje Com os 3 juntos Falou, brisado Até amanhã Falou Tchau 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 Tchau